E assim, Bruno, tu é um cara que começa naquele time, tem essa estreia e depois tu acaba ganhando mais espaço, mais espaço acaba esperando até titular em determinado momento do Grêmio como é que era, porque assim, tu revezava o Lúcio era lateral esquerdo em alguns jogos tu era em alguns jogos, vocês tinham esse revezamento ali no Grêmio, tinha o Escalona também no início ali, quando vocês chegaram a jogar juntos como é que era esse momento no Grêmio e qual era a importância de caras, de lideranças, principalmente por exemplo, o Escalona vinha no Abatório dos Aflitos o Lúcio era um cara que rodou pelo Palmeiras também era um cara experiente quando chega aqui como é que era a importância desses laterais eu sei que tinha outros lideranças do Grêmio, mas o lateral que é a tua função, como é que era a importância deles pra esse teu início, tanto de consolidar no Grêmio Eu acho que a principal função, a importância de um lateral mais experiente pra outro que tá subindo pra outro que é mais jovem realmente as dicas de posicionamento o esquema tático e tudo mais, as dicas de comportamento que é bem interessante como receber a bola como cruzar dependendo da área que você esteja ali no campo onde é que você precisa tá cruzando a bola então assim, tanto o Escalona apesar de não ser ali a mesma língua, né falava ali, a gente se comunicava bem eu não entendia muito bem o espanhol mas ele já falava bem o português também e depois o Lúcio que era um cara já consagrado também, né um cara que tinha rodado por grandes clubes aí do Brasil eu tenho muito carinho pelo Lúcio ele me ajudou bastante também e não só eles que eram da posição mas eu posso citar aqui o Sandro Goiano foi um cara que me ajudou demais pelo fato dele também ser de de Goiânia eu tenho essa conexão com Goiânia o Patrício também lateral direito o cara que me ajudou pra caramba também sempre me dava dica o cara me abraçaram mesmo quando eu subi o William, Capita então assim são pessoas que eu tenho um grande carinho né que eu lembro assim com muito carinho mesmo tenho muito respeito tenho até hoje falo com eles tenho contato e é como você disse eu naquele momento que eu subi acabei tendo uma sequência ali como titular na reta final do Campeonato Brasileiro de 2006 e no ano seguinte foi o ano que o Lúcio chegou que nós fomos pra Libertadores e ficou ali no plantel um mais experiente um mais rodado e um jovem subindo da categoria de base então o Lúcio praticamente assumiu a Libertadores na posição e eu fiquei jogando o Gauchão nesse ano também fomos campeões bicampeões do Gauchão o o o o